Segundo a doutora Aline, a pandemia provocou o repensar mesmo dos padres mais resistentes às novas tecnologias. Existia em alguns lugares, como sempre vai existir, alguma resistência, algum receio. Só que nesse momento, quando fecharam as portas das igrejas, e aí para continuar o pastoreio, para continuar a vivência da fé, se migrou, digamos assim, para o ambiente digital. E dentro disso, a resistência de muitas pessoas quebrou. E aí passaram a ver com outros olhos e perceber a importância. Doutora Aline considera que os novos meios digitais não substituem o presencial. Mas neste momento, que nós não podemos fisicamente nos tocar, nos aproximar, nos abraçar, nós podemos sim estar próximos através do ambiente digital. Aline Amaro completa dizendo que o enfoque nas novas tecnologias de comunicação não pode deixar em segundo plano o conteúdo. O ambiente digital não é nem neutro e também ele não é nem bom ou ruim. Ele é qualificado pelas nossas relações, por aquilo que comunicamos, por aquilo que fazemos. Então, a nossa atitude online ou offline, é isso que vai definir a forma de comunicar e os resultados dessa comunicação. Aline Amaro da Silva dá palestra virtual nesta quarta, no grupo de reflexão sobre comunicação da CNBB. E na quinta, para a Diocese Paulista de São José do Rio Preto. E na quinta, para a Diocese Paulista de São José do Rio Preto.